Uma noite de reencontros para resgatar memórias e homenagear quem faz parte dos 80 anos da Universidade Católica de Pernambuco. O evento teve início com o ato solene presidido pelo reitor Padre Pedro Rubens e contou ainda com a presença de personalidades locais, representantes políticos, funcionários da instituição e ex-alunos. Eles receberam uma asa branca, símbolo da Unicap, em forma de agradecimento às suas contribuições com a comunidade acadêmica. Nós quisemos fazer uma memória agradecida por tanta gente que fez parte dessa história. Num segundo momento foi pensar os desafios de oportunidade do tempo presente, o aqui e agora, como é que nós nos situamos. E, evidentemente, um olhar assim para o futuro, como que a gente vislumbra o futuro, quais são os projetos de futuro da Universidade. No palco, um show especial do MPB Unicap e leitura dos textos do historiador Nilton Cabral, que narrou fatos marcantes da Unicap no cenário nacional nas últimas oito décadas. O Teatro de Santa Isabel foi o cenário escolhido para a continuação das celebrações, 80 anos da Universidade Católica de Pernambuco. Entre tradição, história e inovação, a Unicap se reinventa e continua formando profissionais que atuam na transformação do mundo. O teatro é um lugar emblemático, o Teatro de Santa Isabel foi construído não com mão de obra escrava, já tinha um movimento da época, então é um lugar bonito, mas também muito simbólico para a nossa cidade, na Praça da República, então a gente tem uma atitude republicana. Como a instituição de inclusão social efetiva, a Unicap segue contribuindo com a formação das pessoas para mudar as suas realidades. A universidade muda de perfil e ela passa a ser uma instituição de inclusão social efetiva, porque as pessoas que podem alcançar a educação superior, elas têm uma emancipação de pensamento, mas elas também podem entrar no mercado de trabalho de uma forma mais competente e assim transformar o mundo. Na programação, a comunidade universitária e os convidados aproveitaram as atrações especiais. O poeta Antônio Marinho declamou o amor pela instituição e os artistas Gerardinho Lins e Bete de Castro encerraram o espetáculo com muita música em clima de festa. O primeiro sentimento que eu tenho hoje é de celebração, é de festa, estar nessa noite tão bonita, com tantos amigos, gente de várias gerações. E depois de gratidão, porque tive a oportunidade de realizar um sonho, que é o sonho acadêmico, e associar isso todos os dias à minha vida. E hoje a gente está celebrando tudo isso, reconhecendo o nosso passado, mas também pontuando os desafios desse presente e olhando para o futuro. E aí a gente acaba de criar a inteligência artificial da católica, a Katia, Katia Inteligência Artificial, que é aquela que vai agora nos colocar em comunicação com esse mundo interconectado, essa sociedade da inteligência artificial, mas sem perder a nossa humanidade. Legenda Adriana Zanotto